Olá, nação fantástica! Muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Vanderlei Corrêa, jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube, e hoje estou aqui para a gente falar de Santos Futebol Clube. Porque aqui a gente fala de Santos. Já fala quando está na fase ruim, agora que está na fase boa, né? Dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos aí com o time lá da capital. Então nós estamos aí. Muito bem. Parabéns ao Santos, mas, como diz Jorge Sampaoli, pé no chão. Pé no chão, porque é bom estar assim em novembro, né? Nós estamos em julho ainda, finalzinho de julho, não terminou nem o primeiro turno do campeonato. Tem muita coisa. Muita água para rolar ainda. Muitos jogos fora, muitos jogos em casa. É, está começando, está engrenando e está bem, né? Mas acho que quando começa bem, já é um bom começo. O Santos, nos últimos anos, aí o Santos vem penando nos inícios de campeonato. Olha o passado, né? O Santos estava mal no Campeonato Brasileiro. Depois foi se recuperando aos poucos, enfim. Bom, nessa segunda-feira, o Santos fez o pessoal que não jogou, que jogou só um tempo, fizeram um jogo treino hoje contra a equipe de São Bernardo. Pega Gugliaro para o 4x1, o Jamota fez dois gols, depois teve um da cara da base lá também que fez, enfim. Isso é só para o pessoal não ficar parado, né? E hoje foi o dia do Marinho, né? Um mini início aleatório, só deu ele, todo mundo procurando o Marinho para falar, e isso e aquilo, e Marinho daqui, Marinho dali, e tem que surfar mesmo na onda, porque ele fez um golaço, um gol de Marinho, um golaço mesmo. E ele dando uma entrevista hoje, eu assisti uma entrevista dele na Sport TV, e você vê como é que é engraçado, né? O jogador, você tem jogadores e jogadores. Você tem jogador que sai pela porta do fundo do clube, às vezes ganha, jogador que é até campeão e sai assim meio que... E você tem jogador que tem prazer, porque sabe, que já jogou em tanta timeco, a hora que vai jogar num time grande, cara, tem essa possibilidade de jogar num time que o Pelé jogou, meu amigo. Jogar num time que o Pelé jogou, você quer o quê? Não é pra todo mundo, não é todo mundo que consegue, o cara que tá ali. O cara entrou, olha a diferença do... Vou fazer mais uma comparação aqui. Vocês me desculpem, mas olha a diferença do Marinho e do Cueva. Eu já tinha comparado o Cueva com o Sacha. Mas olha a diferença, quem é Cueva no jogo do bicho? O que esse cara ganhou no mundo, na vida? Futebol, o que ele fez? Bom, Marinho também, em termos de título, essas coisas, não. Mas olha a diferença, a postura, o astral do cara. O Evo, primeiro que o cara não fala, né? Ele não fala, ele não joga, não faz nada, não sei o que ele faz. E tá ganhando 600 mangos por santo. Mas enfim, olha a diferença do Marinho. O cara chegou e parece que já é dono da casa. Já é dono da casa. Já se dá bem com todo mundo, já brinca com todo mundo. E isso reflete dentro de campo, é alegria, a ousadia, alegria. Ele vai pra dentro ali e faz isso aí. É um estilo, um perfil do Robinho. O Robinho, quando volta pro Santos, toda vez é assim. Fica desse jeito. É esse estilo, é esse astral, quando era o Neymar, aquele time de 2010. Então a gente vai vendo isso aí. Mas olha, o que pesa muito nisso aí, os times do Santos, era um time cheio de desconfianças no início do ano. Eu fui um dos que critiquei a vinda do Sampaoli, porque eu achava que o Santos estava fazendo uma bobeira danada. Porque o Santos não tinha dinheiro pra um elenco e ia contratar um técnico que ia precisar de elenco. Queimei a língua, queimei a boca, queimei a língua, queimei tudo com o maior prazer. Queimaria tudo de novo. E foi a salvação. Porque o Sampaoli mudou o estilo de jogo do Santos. Ele resgatou o estilo de jogo do Santos. O Santos não é time de retranca. Jair Ventura, Levi Cooper, aquelas coisas que estavam jogando. Mas Deus. O próprio Muricy hoje teceu elogios aí pro Jorge Sampaoli. E disso sim, conforme eu falei ontem, o Santos é assim postulante ao título brasileiro desse ano. Ponto. É. Não é fácil. É difícil. Mas não é impossível. E a gente tem vontade e tem time pra isso. E vocês podem ter certeza. O Santos tem time pra isso sim. O Santos vai jogar contra o Havaí, depois vai jogar contra o Goiás em casa. São dois jogos aí. Porque assim, esses dois jogos em casa, se o Santos empatar ou perder algum, não refresca muito esses dois que ele ganhou fora. Tem que ganhar agora em casa. Aí sim, esse jogo de fora, que ele ganhou fora, tem um peso muito grande. Porque aí são 12 pontos que o Santos conquista. Sendo dois em casa e dois fora. Seis em casa e seis fora. Aí sim, isso vai contar muito. Bom, mas enfim. O Santos vai iniciar os preparativos aí pra esse jogo contra o Havaí no domingo. A vila vai estar lotada. E nessa segunda-feira, o nosso presidentão lá, o Pérez, aliás, ia ter uma reunião interessante hoje na Vila Belmiro. Deve ter, né? Deve estar rolando agora nessa noite de segunda-feira. Eu falo pra vocês aí, no decorrer da semana, o que foi definido nisso aí. Eles queriam mexer no estatuto do clube, alguma coisa assim. Mas o Pérez convocou uma reunião pra apresentar o Paulo Autuori como diretor de futebol do Santos. Vai comandar o futebol do Santos. Ele disse que não vai se mover com negociações. Acho que não é mesmo o perfil dele. Ele é um cara mais ali de grupo, de conversa. Não sei se você vai combinar. Você vai, como diz lá no interior, você vai ornar muito. Porque o São Paulo é um cara muito agitado, né? E o Paulo Autuori, se bobiar, tá dando entrevista até agora lá ainda. Ele não deve ter terminado. Tô brincando, tô brincando. Tô fazendo uma maldade aí com o Paulo Autuori. Mas ele é um cara muito competente. Apesar dele ter sido técnico do Botafogo em 95, daquele título roubado. Mas ele ganhou o Mundial com os meninos lá do Morumbi também. E ele é um cara competente no que ele faz. É um cara muito centrado. E tomara que isso traga um pouco mais de malícia do futebol. Que tá precisando um pouco nessa diretoria do Santos. Pra não perder, não ser desclassificado em libertadores de novo. Bobeira de inscrição de atleta irregular. Essas coisinhas assim, esses detalhes assim. Acho que o Paulo Autuori vai acrescentar muito. Boa sorte ao Paulo Autuori. Que venha pra somar e muito no Santos Futebol Clube. Ele deveria mesmo fazer uma resenha. Ele deveria chamar o Cueva e falar. Se você não jogar futebol, você vai assistir uma aula comigo. Falar desse jeito. Aí o Cueva vai jogar futebol mesmo. Porque aumentar o Paulo Autuori falar o dia inteiro desse jeito. Deve ser fácil não, né? Mas gente, eu tô brincando aqui. Mas é, falando com bom humor, obviamente, que o Santos tá ganhando. O Santos tá avançando, tá bem no Campeonato Brasileiro. A gente tem que curtir esse momento também. Mas tem que ter os pés no chão. Não ganhou nada. Nem o primeiro turno. E se ganhar o primeiro turno, não é nada também. Não vale nada. Apesar que os últimos campeões de primeiro turno têm sido campeão brasileiro. Mas tem uma caminhada longa pela frente aí. E eu acredito. Eu acredito. E eu acho que muita gente acredita. Eu quero ver Vila Belmiro bombando nesse domingo contra o Havaí. Vamos vencer. Tem que vencer. É jogo pra vencer. Tem que vencer. E vencer bem. Né? E vencer bem. Eu continuo aqui mandando a minha sessão Maguila. Porque agora eu vou deixar um espaço aqui pra sessão Maguila. Pra mandar um abraço a todos os internautas que acompanham. Olha, já são... Estamos aproximando aí de 1.500 seguidores. Só de torcedores do Santos. Porque os outros não vão me seguir, né? Obviamente. Não pelos meus olhos verdes. Nem pela... É porque eu tô falando de Santos aqui. Então isso interessa pra quem gosta de ouvir sobre o Santos. Porque aqui a gente fala do Santos. Então eu mandei uns abraços aí na semana passada. O grande Carlinhos, o presidente do nosso grupo, Ézio Leão do Mar. Quero mandar um abraço pessoal da Sangue Jovem. Da torcida jovem oficial também. E o Carlinhos e a Regina, né? Lá de Jundiaí. Mandar um abraço também pro Fernando Jabá e o Matos lá de Itu. O Léo Eri de Jericoacoara. Grande Léo. Obrigado hoje pelo contato aí. Mandou o nome do prefeito de Jericoacoara. O Sr. Lindbergh Martins. Cuide bem de Jericoacoara, prefeito. Que essa cidade é uma maravilha. Ô lugarzinho. Olha, quem não teve oportunidade de ir, vá até Jericoacoara. Vocês vão adorar. É um paraíso, viu, gente? Um abraço também pro Bocão e pro Ayrton lá de Weiser, no São Paulo. Em uma cidade de São Paulo. O Rafael Sesco e a Amélia, lá do norte do Paraná. Acho que eles são lá de Conélio Procópio. Vocês estão na torre da Platina. Conheçam aquela região. Porque eu sou dali também. O Douglas Torresmo e a Emília de Jundiaí. Grande abraço. Eu comi esse Torresmo aí no dia da eliminação do Santos. Na Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. Não deu sorte, não. Mas tudo bem. O Torresmo tava uma delícia. O Cecílio lá de Louveira. O Dinei de Unaí. E o Ederson Ribeiro lá. Meu primo lá de Londres. Que também acompanha todos os dias o canal aqui. A gente falar sobre o Santos. Ele fica sedento por notícias do Santos. E aqui ele sabe que vai ter notícias do Santos Futebol Clube. Então é isso, gente. O Pérez hoje fez um misanceiro também. Porque ele disse que já ano que vem vai ser o ano do Santos. Porque agora ele já tá pleiteando uma reeleição. Então, obviamente, tá no direito dele. O Estatuto permite estar no direito dele. Não faça atrapalhada. Que concorra a uma reeleição. Por que não? Se tiver outro concorrente, tudo bem. Mas eu acho que se ele conseguir títulos. E conseguir sanear as dívidas conforme ele vem fazendo. E diminuir as besteiras na parte futebolística. Eu acho que ele pode ser um bom... Se reeleger, sim. Não tô fazendo campanha pra ele, hein, gente. Tô só falando que ele pode ser um candidato na reeleição. Eu acho que todos têm direito de ser candidato à reeleição. Se o Estatuto permite isso, vai embora. Se estiver fazendo coisa certa. Se estiver fazendo o que fizeram aí. Odílio, Modesto. Pelo amor de Deus, não dá, né? Aí não. Porque aí vocês acabam com o nosso Santinho, gente. Pelo amor de Deus. Nosso Santinho tem que estar ali, ó. Em cima ali na tabela. Na primeira página. Ali na cabeceira. Tem que estar por ali. E é isso. Eu não consigo ver o Santos lá na segunda página, na tabela, décimo, não sei o quê. Isso aí eu já perco até a fome, né? Mas é isso, gente. Então, eu vou finalizar o programa de hoje, obviamente. Eu tenho uma imagem de trás do gol. Se a galera do YouTube não me cortar de novo, né? Eu tenho uma imagem de trás do gol. Que acho que foi a assessoria de imprensa do Santos que fez. Eu pedi permissão pra eles. Eu vou dar o crédito, obviamente. Do minimício aleatório, né? Ó, o minimício aleatório do nosso Marinho que deu a vitória diante do Botafogo. Forte abraço pra vocês. Eu volto nessa terça-feira pra gente falar mais de Santos Futebol Clube, né? E falar do treinamento. Vamos ver se o Cueva já voltou pra treinar também, né? Porque esse Cueva vai ter que comer muita grama pra jogar nesse time, hein? Vai ter que comer muita grama pra jogar nesse time. Pelo menos é o meu ponto de vista. A não ser que ele volte arrebentando pra nascimento de mais um filho dele. Aliás, parabéns ao Cueva, né? Nascimento de mais um filho. Que ele volte iluminado aí pra jogar o nosso futebolzinho. Forte abraço pra vocês, galera. Nessa terça-feira eu volto. Um abraço. Tchau, tchau. Fique aí agora com mais um minimício aleatório do Grande Marinho. Pra cima dele, Santos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.